O melhor site para comprar e vender suas Tibia Coins é o nosso parceiro Moedas. Quando precisar, lembre onde encontrar. Melhor ainda, acesse meu link aí na descrição, vai estar ajudando demais o canal. Não se esqueça, precisou de Tibia Coins? Acesse o site Moedas. Salve, salve Tibianos! Um tempo atrás eu fiz um vídeo aqui de EK Solo no Flincy Lost Soul, aquele lá de Venore no caminho do Boss Cérebro. Para quem não viu aquele vídeo, vou deixar o card e o link na descrição. Se você gostou daquele vídeo, vai gostar desse lugar, pois tem as mesmas criaturas, só que fica lá em Port Hope e é um mapa bem mais aberto, chamado Nether World. E por ter mais espaço sobrando, é uma excelente opção para qualquer vocação, principalmente para os magos. Dá para alurar geral aqui e ir matando um ataque em área à distância. Para EK Solo é um pouco mais complicado, mas também é uma opção e rende um bom XP junto com pontos de bestiário. Dá para garantir 100 pontinhos aqui. Sem contar que também é um local onde tem 3 minibosses com a possibilidade de dropar o Pair of Nightmare Boots. Esses 3 minibosses podem ser mortos a cada 20 horas. Vou deixar a localização do mapa aí na tela, link na descrição, assim como de praxe e a quest para você ter esse acesso. Está tudo disponível aí, as informações para você caçar nesse lugar. A maioria dos bichos que tem aqui são os mesmos Flincy Lost Soul, mas também encontramos Min Lost Soul e até alguns Freakish Lost Soul, que são as mesmas sprites das criaturas, só que com cores diferentes e bem mais fortes. Mas você pode evitar esse mais forte, o Freakish Lost Soul. Então vai enfrentar só essas duas e a Hunt vai ficar bem mais tranquila. Eu gravei com o meu EK 700+, mas dá para você vir aqui no level 600 mais ou menos, claro, com os cuidados necessários, buimits e todas as outras proteções que eu vou falar agora. O dano principal que você vai levar aqui é Morte e Life Drain. Então recomendo você imbuir proteção de morte na Armor e usar Amulete Off The Deep, aquele que protege 50% de Life Drain. O amuleto vale muito a pena usar aqui, não gasta nem 20 por hora e, acredite, vai fazer toda a diferença. Não venha com Garlic no Necklace que não vai dar muito bom e use o Amulete Off The Deep. A XP ficou em média 6.1k a hora, batendo picos de 6.3 e 6.4. E o Profit para mim ficou entre 400 e 900k a hora em média. Sim, dá bastante diferença, depende muito do tipo de item que você vai dropar. Às vezes você dropa muito item de 2k, 3k e às vezes você dropa item acima de 10k um seguido do outro. O loot é bastante instável, mas sempre você vai profitar. À primeira vista, você pode achar que EK não é muito viável caçar aqui. Porém, como uma Hunt alternativa, é uma opção sim e garante 100 pontos de bestiário em poucas horas. Outro detalhe é que eu cassei aqui com a Sword Beast de Gelo e depois até testei a Hunt com a Summer Blade, imbuída com Mana e Crítico, e um escudo imbuído de morte. E a diferença aqui nos números foi pouca coisa. Isso porque, devido à proteção do escudo, do imbuement de morte, ficou bem mais safe, entre aspas, a box. Ou seja, eu tomei menos dano e consegui bater mais tranquilamente, sobrou mais mana e eu consegui lurar mais para poder matar. E isso fez diferença em comparação com a Sword Beast. Porém, a Sword Beast, claro, vai fazer bem mais XP porque ela é bem mais forte. Mas dá para vir com a Summer Blade ou com a Inter Blade também, tranquilamente. Nessa gravação, eu estava com a runa Dodge no Fringe Lost Soul e nenhuma runa no roxinho aí, o Min Lost Soul, porque eu não tinha bestiário dele ainda. Mas se você ainda não tem bestiário de nenhum dos dois, vai devagar, evite fechar full box até terminar o bestiário pelo menos. Por outro lado, eles têm pouca vida e, às vezes, 3 ou 4 turnos eu já matei quase todos, mesmo com a Summer Blade. E isso é uma grande vantagem, você vai matar muito rápido. Você busca uma hunt diferenciada para fazer um bestiário com XP decente, Ether World pode ser esse lugar. Bom, essa foi minha experiência caçando aqui. Foram as melhores dicas que eu consegui lembrar aí para passar para vocês. Porém, se eu esqueci de falar alguma coisa, pode dizer aí nos comentários e até me corrigir se eu citei algo errado. Eu não entendo tudo sobre o jogo e vocês podem lembrar de alguma coisa aí para ajudar as outras pessoas que vierem assistir esse vídeo. E siga lá na Twitch, sempre estou fazendo lives por lá. Não se esqueça do like e da sua inscrição também aqui no YouTube, beleza? Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho